No Vale do Mucuri, a polícia procura um tio suspeito de estuprar a sobrinha com uma criança de 4 anos. O caso foi registrado em Toflotone. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso aqui, porque nós não temos adjetivos para falar sobre esse tipo de caso, não. Apenas conta o caso para a gente, Fantônio. Bom, Nicolás, vamos lá, né? Não tem outro jeito. Olha só, a polícia está à procura de um homem de 38 anos suspeito de ter estuprado a sobrinha de 4 anos. A mãe da criança de 38 anos comunicou o fato à polícia depois do ocorrido. O que aconteceu? O cidadão chegou de São Paulo para visitar a família. Até aí, tudo bem, aquela questão, família feliz e tal, vamos dormir e voltar. E o cidadão, o suspeito, foi dormir no quarto com o casal de crianças. E aí, de madrugada, a criança, a menina, procurou, menina de 4 anos, procurou a mãe e relatou que estava com medo. Pediu para poder ir até o banheiro, porque ela estava com medo. E a mãe observou que a criança tinha sinais de alteração da coloração da parte íntima. E a partir daí, o cidadão simplesmente fugiu do local, do distrito da culpa, do local do crime. Fugiu e a mãe procurou as autoridades. Aí ela acionou a polícia, procurou um atendimento especializado, um médico e confirmou realmente o ato do cidadão. Confirmou que a criança foi molestada. E a partir daí, a polícia começou a procura a respeito. Ele até agora não foi encontrado. Ele ainda não foi encontrado. Pode ser que tenha voltado para São Paulo, de onde veio. A polícia está à procura lá também. Mas pode ser que esteja na região. Então, se você conhece, conhece cidadão, diz que denuncia 181-197-190. A sua informação é importante. A sua identidade, não. E essa, Nicomedes, é mais uma situação que reforça aquela máxima, aquela tese de que os crimes contra crianças e adolescentes, via de regras, são praticados no ambiente intrafamiliar. Ou seja, por pessoas da mesma família. Pessoas que têm conhecimento, que são ligadas às vítimas. Nicomedes, quatro anos. Nós estamos falando de um homem de 38 anos e uma criança de quatro. E aí, a gente fica aqui a pensar o que se passa na cabeça. Com todas as pessoas que a gente conversa, a primeira pergunta, mas o que aconteceu com esse cidadão? O que passa na cabeça dele? É doente? É o quê? E aí, a gente tem que ficar aqui, a compalito, tentando escolher as palavras para poder falar, porque nós temos um protocolo a cumprir. Nós não podemos expor demais a situação, porque existe uma família, existe uma vítima. Do outro lado, existe um cidadão em tese suspeito. Mas vamos aguardar que as autoridades consigam. E você, cidadão, tem uma participação importante nisso. Ajude a polícia a encontrar essa pessoa para poder saber por quê. Por quê que ele fez isso? Com a sobrinha. Uma pessoa indefesa, Nicomedes. É, a medicina legal vai tratar esses casos, né, Fantônio? De distúrbios da personalidade sexual. São várias as manifestações desses distúrbios. Algumas pessoas vão para a zoofilia, outras vão para a pedofilia. E outros tantos, tem outras tantas manifestações. Algumas pessoas conseguem aprisionar esse leão quase que indomável. A pessoa consegue amarrar ele pelo pescoço com a corrente dentro de si e vai a vida toda convivendo com isso. Mas outros não conseguem dominar esse leão, não. Mas tem gente que já é mais maldoso mesmo, né? Que aí o estupro contra uma criança de 4 anos se ficar confirmado, né? E sem contar a questão da relação de parentesco, que é uma relação tão pura, né, Fantônio? De sobrinho com tio, né? Eu tenho diversos sobrinhos e sobrinhas. A maioria sobrinhas, sou apaixonado por elas, né, por meus sobrinhos. Tenho um respeito por eles e eles por mim também, né? É uma relação tão bonita. E aí, de repente, você vê que isso está sendo quebrado, né? Tem casos de avô que estuprou o neto, pai que estuprou o filho, irmão que estuprou... E por aí vai, né? Aí esse caso, se ficar comprovado, é mais um problema traumático para essa família aí, né? E a sobrinha, que é a criança de 4 anos, é que vai carregar consigo, né, Fantônio? Cravado na alma, cravado no pisque, cravado no corpo. Por exemplo, essa violência abrupta, né? Essa violência absurda, que é ter a integridade física e sexual invadida, muito precocemente, sem nem entender do que se trata. E vai a vida toda. No futuro, a gente vai ter um adulto aí aborrecido, traumatizado, com problema de casamento. E problema a vida toda. Vai saber por que aconteceu isso aqui, lá naquela fase de formação da personalidade com 4 anos. É muito tormento, é muito tormento. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Não pelo que contém nela, mas por você publicizar isso. Porque há muitos casos que estão escondidos, Fantônio, que tem que ser também trazidos à tona, né? De pessoas que cometem estupros nesse contexto familiar, né? A pessoa que tem uma gestão de poder educacional e de referência sobre a criança, faz essa própria maldade. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Fantônio.